O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, declarou que a cúpula internacional realizada nesta terça-feira sobre o conflito da Síria reuniu apoios para ampliar o atual pacto de cessação de hostilidades na região. Em entrevista coletiva junto a seu colega russo, Sergei Lavrov, e do enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, Kerry explicou que os líderes se comprometeram em apoiar o cessar-fogo total. Kerry acrescentou que todas as partes, inclusive Rússia e Irã, que apoiaram o presidente da Síria, Bashar al-Assad, e países chaves da região que se opuseram a ele, aceitaram um acordo que resulte em uma Síria unida, capaz de escolher seu futuro através de um governo de transição. O secretário também destacou a necessidade de retomar o envio de ajuda humanitária e abriu a possibilidade de envios por via aérea às zonas de mais difícil acesso, algo que seria feito em colaboração com o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Obrigado. 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 Obrigado.